E aí galerinha, vou colocar capoeiraba pros franguinhos, ó, eles gostam, ó, o mato é muito bom, o verde é muito bom pra eles, muito bom mesmo, ó, capoeiraba a qualquer lugar aí, ó Ainda mais onde é úmido, é aquela terra preta, ou mesmo a folha, tá vendo, bem bacana, até o palinho eles comem também, deixa eu puxar aqui um pouquinho no zoom, ó, isso é bom, quem tiver capoeiraba, tá, que é muito bom pros bichos Tchau 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 Tchau